Abertura O que é isso? O que é isso? Não tem água não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filma! Filma! Filma aí Vai jogar aí Vai! 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 Tem que subir aí em cima! Tem que subir! Tem que subir! Tem que subir! Tem que subir! Essa é nova! Vai! A menina tá precisando de apoio! A menina tá precisando de apoio! A menina vai tomar ela! São dois praia! É fogo lá embaixo! É esquina lá, cara! A menina tá precisando de apoio! A menina vai tomar! É uma joga! É uma joga! Uma joga! Uma joga! Uma joga! Uma joga! E aí, mais água, mais água, mais água, filma, filma um pouquinho, filma um pouquinho, olha o filme um pouquinho, vai lá, filma, vai lá, você puxar, aí você curte, aí você curte na boca, você na pedra, film, film, film. Sim. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos indo de base aqui. São dois pra cá. São dois pra cá. Cruzou. 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 Alô Manoel. C&L. C&L. Obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns. Mais uma vez. Um abraço ao nosso prefeito. Muito obrigado. E a partir de agora eu vou começar a dar tchau de verdade. Natal. Atenção, atenção. 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 O meu irmão é muito bom aí, ó, mano.